vamos dar uma olhadinha nesse urricane ha4.250 ele está entrando em proteção e está com a tensão da fonte alta o módulo já está aberto já disse está entrando em proteção a gente já sabe quando ele entra em proteção aqui os transtores de saída tem algum em curto testei esses dois aqui está totalmente em curta que o coletor com emissor a gente tira fora e tira fora já dá para você testar se os outros estão bom você tira fora o transito que está em curto o módulo já volta a funcionar não sei que tenha outro canal ruim mas tiver outro que você tiver se estiverem bons vai funcionar normal depois faz a manutenção desse que está ruim eu tirei aqui vou ligar liguei ele para testar vou ligar aqui só que tem mais um problema liguei aqui o remoto o ladinho tá tá verde aqui ó tá aceso agora já tá ligado tem mais um problema aqui onde a tensão dele funcionando normal que eu vou medir a tensão aqui na saída do diodo marcando 42 positivo e outro diodo aqui 45 negativo já tá meio esquisito que não tem 45 tem 42 atenção tá um pouco mais alta pensando esse módulo aqui é 30 volts mais outra coisa que está acontecendo esse resistor aqui tá aquecendo ele fica em paralelo com a e ele sai aqui da bobina dos dois terminais aqui do transformador ele faz e tá aqui em série com esse capacitor e tá aquecendo também tá bem quente tá até cheirando vou tacar molho ele está bem quente devido a alta tensão ali pode ter ocasionado a queima do transistor ali o medir aqui ó aqui nós sabemos que dá 12 volts aqui na carcaça do transistor aqui tá dando uma tensão negativa tá esquisito pra vocês verem o que acontece uma tensão negativa na carcaça do transistor mas tá dando tensão lá na saída vou medir aqui no gate dele geralmente aqui é 4 e meio tá dando 3.1 tá dando 3.1 aqui ó nos gates a tensão normal é 4.5 5 4.8 está funcionando mas está alterado medir a freqüência agora para saber a freqüência dele a freqüência da fonte do pmw que o meu meter tá aqui nessa Тутás que não está oposto ao portal de 200 volts vou passar para a escala de frequência que é o dois recover 200 challenges todo módulo que geram pwm então a frequência geralmente essa frequência de 30 à 50 ca Vou medir a frequência desse A gente pode medir aqui no gate do transistor mesmo A gente coloca no gate do FET Ele está dando ali sobre tensão Ou sobre frequência Ele marcou 1, subiu Ele está além dos 200k A oscilação dele está além dos 200kHz Então ele está oscilando em uma frequência errada Está fazendo aí a tensão subir lá na saída E aqui não tem muito o que ver O que controla a frequência desse CI aqui É esse capacitor e esse resistor Fica aqui no pino 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esse resistor aqui você pode ver Ele está no pino 6 e esse capacitor também É um resistor de 3k Ele está bom e o capacitor também está bom Ou seja, o CI está com problema Vamos fazer a troca do CI e vamos analisar novamente É o TL494 Eu já fiz a substituição do circuito integrado Troquei o TL494 Esse aqui é o que estava no circuito TL494 Esse aqui está ruim Vamos ver de novo a tensão aqui Quando o CI está normal Medi a tensão no gate aqui Vamos ligar primeiro Se ligar ele não funciona Ligar o remoto O LED verde já está acendendo também Esse defeito aí pode enganar a gente Porque você vê que o LED está acendendo Está mandando tensão Você está consertando a saída E a saída está queimando Porque a tensão está alta Vamos medir aqui no gate do FET Onde tem esses resistores aqui Está vendo Vou medir no gate do FET Agora está dando 4 volts 2,4 Estava dando 3 volts aí A tensão está normal Essa tensão aqui Que vai para os gate do FET Estão nesses pinos aqui 9 e 10 Você começa a contar aqui do Pino 1 2, 3, 4, 5, 6, 8 9 e 10 Aqui sai a frequência que vai para os transistores FET Coloca aqui no 9 Está dando 4.6 volts E aqui no 10 também o pino 10 está dando 4.6 volts essa frequência jogada na base dos transistores os transistores serve como um drive e joga no gate do fete aqui ó da 4.4 a tensão aqui na carcaça que do transistor que estava dando negativa aquela hora agora está dando 12 volts e esse resistor aqui não está aquecendo mais como ele está aqui em série com esse capacitorzinho está fazendo um filtro entre as duas pontas aqui da saída do trafo uma freqüência estava muito alta estava passando mais pelo capacitor uma freqüência alta estava passando mais o resultado estava aquecendo agora que a freqüência está correta foi trocado o resistor que não está aquecendo mais vou medir a freqüência que está oscilando agora está aqui na escala de 200 volts vou passar para a escala de quiloherts por isso que é bom ter um multímetro digital o multímetro digital é bom para algumas coisas no analógico também é bom para outras coisas também um dia freqüência aqui no gate agora está dando 37.9 quiloherts estava passando de 100 vocês viram agora a freqüência está correta está oscilando corretamente transformador que está trabalhando normal a gente vem no gate desse aqui também ó está marcando 37.9 a gente colocar no coletor também média 37.8 a mesma freqüência tanto no gate como aqui no coletor que está tendo a freqüência aqui no coletor positivo entra aqui no positivo entra aqui ó esses dois terminais dá a volta e vai pro o dreno do transistor que vem pra cá ó então essa oscilação aí a oscilação que vai para o transformador para gerar a tensão para alimentar a saída a medir aqui e esse restou de 3k3 o capacitor vou deixar a tensão aqui no pino 5 e no pino 6 do cei voltei para a escala 20 volts vou colocar nesse restou de 3k3 o capacitor que faz oscilação do cei nesse resistor ele dá 3.5 3.4 que é a tensão normal que trabalha nesse capacitor aqui ó e no 5 1 2 3 4 5 nesse capacitor aqui tem uma tensão de 1,5 então se você ver que a tensão está alterada aí você já pode trocar o tl494 que é um cei baratinho e fácil de ser encontrado se você ficar quebrando a cabeça você pensa que está bom e tá fazendo queimar os trânsito de saída e está ruim aí devido a alta freqüência vou deixar agora aqui as formas de ondas formas de onda aqui dos pinos do cei aqui do tl494 o pino 5 aqui ele gera uma onda dente de serra aqui ó eu soldei aqui um fiozinho no pino 5 esse aqui está ligado no meu osciloscópio e um canal e esses outros dois aqui é a saída aqui no pino 9 e 10 que é a oscilação vou mostrar aqui o dente de serra deste pino 5 aqui ó a forma de onda que ele está gerando aí é o pino 5 que está no canal 2 o canal 2 aqui ó tá ligado está na escala de 5 volts aí é a frequência dente de serra que está gerando aqui ó pino 5 do cei deixa na freqüência que ele encolhe agora vou colocar outra ponta na saída ali no pino 10 no pino 11 9 e 10 que a saída da freqüência agora que eu liguei o outro canal aqui ó pino 9 e ali a oscilação que está saindo no pino 9 aí ó a oscilação dente de serra que é no pino 5 e a outra oscilação que é no pino 9 e no pino 10 você pode observar cada descida aqui quando ele desce aqui ó ele sobe quando ele desce ele muda quando ele desce aqui a onda ele desce essa aqui também na saída do cei ele sobe quando ele desce de novo cada descida que ele dá ele muda o ciclo aqui ó ele dá uma descida ele sobe ele dá outra descida ele desce pode ver que é na mesma linha aqui ó então essa freqüência aqui ó ela é dada para aquele capacitorzinho que está no pino 5 se a freqüência ficar muito alta ele vai encolher aqui ó esse dente aqui ele fica menor aqui ó então é a freqüência que controla o oscilador cada vez que ela desce aqui ela troca o estado aqui ó de positivo para negativo agora eu vou tirar desse pino 5 aqui vou colocar no pino 10 que é a outra forma de onda igual essa aqui que tá mandando pro gate essa freqüência aqui tá indo pro gate do transistor tá na escala aqui de 5 volts cada quadradinho desse aqui é 5 volts ele tá subindo aqui ó 11 e 12 volts mais ou menos aqui o pico agora eu vou trocar essa ponta de prova vou colocar na outra saída ali ó agora eu tô pegando aqui no pino 9 no pino 10 um pino vai para esse lado aqui do pet o outro pino ele vem para esse outro lado aqui do pet da fonte então por isso que tem sempre dois festas aqui um vai fazer um ciclo o outro vai fazer o outro ciclo ele vai alternar o ciclo vou mostrar ali no osciloscópio que você vai entender melhor vamos lá para o osciloscópio essa é a forma de onda ali nos pinos que está saindo do pet ele tá aqui com um pico aqui de na escala de 5 os dois canais aqui está na escala de 5 volts ele tá dando aqui uns 11 12 volts vou zerar aqui o canal gnd ó aqui é a linha do negativo linha do negativo de um canal e a linha negativo do outro vou subir aqui o ADC do canal 1 ele foi ali agora vou ligar aqui o canal 2 você pode observar aqui enquanto um tá descendo ele alterna um tá descendo aqui o outro tá subindo então quando um transistor aqui ele tá dando pulso o outro não tá dando pulso então ele fica alternando a bobina ali ó tipo uma alternada da energia elétrica né só com uma frequência bem maior aqui um liga e o outro desliga aí aqui quando ele se desliga esse outro transistor desliga então ele fica fazendo essa alternância aí ó dá para vocês entenderem direitinho que eu mexo na frequência aí se eu vou diminuindo aqui ele vai ver que a frequência é bem alta aqui ó é os 37 kHz que a gente mediu lá agora eu estou pondo uma ponta do osciloscópio no gate dele e a outra ponta aqui na carcaça do transistor você vai ver o que acontece vamos lá no osciloscópio para você entender melhor vamos lá de novo tinha soltado o fio ali isso aqui é do gate eu aumentei a escala agora cada quadradinho desse na escala de 10 volts aqui ó aqui é a frequência que vem lá do CI um pico de 10 volts você pode observar aqui aqui é no coletor no coletor não na carcaça do gate, dreno e source isso aqui é no dreno do fete quando a tensão sobe aqui ó ele conduz aí a tensão cai aqui ó quando a tensão sobe ele conduz ele fecha o negativo na bobina quando a tensão desce aqui o transistor não conduz aí ele sobe que é a tensão que vem da bobina a bobina entra no positivo e dá os 12 volts aqui na carcaça quando sobe a tensão ele conduz e manda o negativo lá para a bobina fazendo essa forma de onda aqui ó você pode observar também a tensão que tem lá na carcaça do transistor na escala de 10 volts é o contra golpe da bobina ele está gerando aqui ó 10, 20, 30 então ali na carcaça do transistor está dando 30 volts a gente põe o meter digital ele só marca 12 você pode observar aqui pelo osciloscópio que mostra mais detalhes na carcaça ali do transistor ele está gerando 30 volts ali ó e aqui é no gate dele bem interessante aqui que você já viu como o transistor trabalha ele abre, fecha, abre e fecha vou tirar aqui do gate dele vou colocar aqui na outra carcaça aqui ó do outro lado agora o osciloscópio está nas duas carcaças agora você pode observar ele está de novo você pode observar aí aqui é um transistor aqui é um lado lá dos três pares dos fetes aqui é os outros três pares dos fetes pode observar também que a tensão aqui ó ela é bem alta na escala de 10 volts aqui ó aí por isso que gera lá cada vez um está conduzindo o outro está fechando aí gera essa frequência aqui essa circulação desses picos aqui aí através de indutância ele vai gerar a tensão no outro filamento que é a alimentação ali da saída agora eu vou pegar aqui ó da saída do transformador aqui ó dois rolamentos do amarelo e do vermelho essas duas saídas aqui ela vem que uma saída ela vem para esse pino do diodo e a outra vem para esse pino esse aqui desvia o positivo pode ver que os dois catodos aqui estão juntos então esse aqui ele vai desviar o positivo e esse diodo ele vai desviar o negativo aqui ó o catodo está para fora então esse aqui vai desviar o negativo para a linha negativa vamos ver a tensão pico aqui ó nas duas saídas do transformador ali está as duas saídas agora está na escala de 20 volts está na escala de 20 volts aqui os dois canais ele está gerando aqui um momento muda a posição na escala de 20 volts agora ele está gerando um pico de 60 volts 20 volts 20, 40, 60 então por isso que a gente soma lá na tensão que eu medi deu 30 positivo e 30 negativo quando isso aqui sobe ele vai passar pelo diodo positivo quando desce quando esse outro lado vai passar um lado vem e passa o diodo por aqui ó aí quando esse ele vai descer aí o outro lado ali do diodo vai subir e assim vai ir na sequência negativo também quando esse aqui desce esse aqui vai passar pelo diodo do negativo ele vai subir a outra ponta do diodo a outra ponta do outro lado do diodo vai descer então vai estar aqui o negativo aqui ó então um conduz um lado depois é o outro lado se eu pegar e juntar aqui ó mexer na posição aí vai acontecer mais ou menos isso daí ó passa pelo diodo ele vai passar aqui pelo diodo aí o eletrolítico que é a função do eletrolítico né estabilizar o eletrolítico vai ficar carregado então nesse espaço de tempo curtíssimo aqui onde o eletrolítico vai segurar a carga dele aí vai se manter ali a linha de 30 volts positivo e a linha dos 30 volts negativo ali ó que a estabilização dessa tensão ali é feita pelos capacitores eletrolíticos vou mostrar a tensão aqui que eu não lembro se eu mostrei mostrei quando estava ruim né agora troquei no diodo aqui ó os 30 volts 30 volts positivo no outro diodo ali é os 30 volts negativo quando estava alterado vocês viram que deu 46 aqui no negativo 45 e no positivo aqui deu 42 volts quando o CI estava com problema agora ele está funcionando normal a frequência está normal ele está gerando aí 30 volts aí agora está sendo alimentado 30 mais 30 está certinho ele está ligado aqui a importância de jogar um óleo aqui ó um volume esse aqui está com maior contato jogar um olhinho aqui sempre jogar um olhinho toda a manutenção que você fazer no módulo jogar um WD40 aí ó ele já mexe lá e já resolve dá uma limpeza aí como a intenção desse módulo aqui foi mostrar mais aqui a fonte que eu vou colocar os outros dois transistores ele já vai estar pronto as quatro saídas prontas não vou entrar em mais detalhes aqui porque a intenção mesmo foi mostrar aqui o funcionamento da fonte aproveitei que esse receio estava ruim para dar uma explicação melhor para vocês aí entenderem como é que funciona então é isso aí pessoal se você gostou dá um joinha lá no meu canal se inscreva para você receber mais dicas de eletrônica obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí